Você salvou minha vida? Você me salvou de novo? Você me salvou de novo? É, não tem jeito não. Vamos lá. Go Huey. Onde você está, garoto? Obrigado, Heli. Obrigado, Heli. Obrigado, Heli. Obrigado, Heli. Aqui dentro tem um itemzinho, já descobrimos antes. Vou morrer bom por causa disso, né cara? Vai, Heli. Descobri novos elementos. Descobri novos elementos. Boa noite. Boa noite. Bora. Vai dar bom agora. Vamos... Quem marque os itens. ... Huntei. ... ... ... ... A gente tem a deus, não está nem o suficiente para não enxergir. O que é a postura? Ele está colocando alguma coisa na pista dela para não enxergar. A deus. A deus. A deus. A deus. A deus. Ah, a fórmula está funcionando. Não pode me enxergar. É minha. Minha posse. Você é minha. Sai saindo agora. Eu. 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 Eu sou imundo, otário, sonista, caixista, pesquisista. Bom garoto, bom garoto, bom garoto, bom garoto. Opa, local para salvar The Gamer, finalmente. Tem que voltar pra caramba. Esse portão vai dar onde? Caracolish. Nossa. Não vai dar nenhum. Faltando a ponte. Go Hillary, procure. Procure Hero. Bom garoto, bom garoto. Bom garoto. Eu só mandei fazer isso uma vez. Bora. Tem nada aqui. Marca de carro na parede. Sobe, mulher. O jogo tá dando pauzinha ainda. Hehehehehehe. Pra você também, cuzão. Pensando que eu tenho medo de você, seu animal. Animal. Viado voltou. Ex齋i. Quãj! Xiang0 61. Mallorca. Eivan. Não, não. Estão no lugar errado. ourage mãozinha, quer 신�anço. Entendi muito bem não, mas tudo bem. É estranho esse caminho aqui, né velho? E win! E we go! Hummm, melhor eu pegar isso não mano. Tô sentindo que tá muito fácil, quando ele tá muito fácil assim a armadilha. Desmola é demais, o santo desconfia. Mas como eu sou o olho grande, vamos ver. Sabia que era alguma coisa de merda, alguma merda velho. Porra! Caracoles, nem vi o cara chegando. Hehehehe, detalhe. Morre o soldado em Rio. Morre o soldado em Rio. Ui! Um cara doido velho. Bom garoto, bom garoto. Thank you! Caracoles mano! Caraca! 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 Saia deonte hora também! Charles Kane Enxerga o cara? Já é difícil combater o cara quando tu enxerga, quando tu não enxerga então... De qualquer forma eu tenho que descer para poder acionar a alavanca aí. Que tipo de coisa em que tu não conhece o jeito? A gente encontra em volta. Você tem que ir a finalizar pra poder acionar a alavanca? Ele era uma delas grandes portas e huge. Por que eu queria que a alavanca para poder acelar? Saí Maga de Alavanca. Esse lugar é claro que ele fica mais forte. Que tipo de coisa de uma alavanca? Não faz o tempo! Bora, Yuri. Ah, mano. Pega, Yuri. Pega. Não tô vendo nada, mano. Yuri. Não enxergo o cara, velho. Yuri, me ajuda. Desgraçado. O meu cachorro, desgraçado. Ataca ele, Yuri. Porra, mano. Ah, seu desgraçado. Vem, Yuri. Caracoles. Droga, mano. Essas porra... Vou usar o turbo, porque ela, tipo, fica no turbo. Vem, Yuri. Filha da mãe, velho. Ih, cara, desgraçado. Porra, mano. Salvar, senão tem que passar tudo de novo, mano. Yuri. Recuperar o meu herói. Vamos recuperar aqui o sangue do herói. Carne seca. Que é bolo ou carne? Você escolhe. Bom garoto. Bom garoto. Bom garoto. Bom garoto. Bom garoto. Vamos ver se a gente consegue descobrir esse... Toda a vida sobre este planeta se exige de baixo radiante na luz e nas estrelas. Todo o que se sucede pela superfície deste planeta está colando por as viagens. Enfim, um verdadeiro milagre. Carillon com uma, 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 uma... Não tem nada que manter lá? Não, Hewley! Caramba, isso vai dar trabalho! Senta aí! Vai lá, Hewley! Para! Calma aí, espera aí! Parada! Parada, quer dizer... Vai naquele lá agora! Para! Para! Porra, mano! Até que não foi tão difícil, não! Assim! Ai, caraca! Ai, mas não! Bonito, hein! Mano, olha os efeitos de luz desse jogo, cara! Que que é isso? É, mano! Nova geração tem que se esforçar muito para superar o PS2, hein! Olha isso, cara! Que maneiro, mano! Olha isso! Surgiu uma escada! Bem, galerinha! Eu vou fechando por aqui, tá bom? Não esquece de deixar aquele like! E acompanhe o detonado aí, galera! Se você perdeu algum episódio, volte na playlist do canal! E não acompanhe apenas esse, mas tem demais detonado aí! Temos uma série aí de Silent Hill, Resident Evil... Um monte de jogo bacana aí, beleza? Eu quero salvar o jogo aqui e fechar mais um episódio! Que foi ou sim! Mas o jogo tá me divertindo muito, mano! É um dos jogos aí antigos pra caramba! Mas é um jogo muito bom! Recomendo que você jogue, né? Principalmente hoje em dia, né, cara? Hoje em dia, pô... Facilmente você consegue arrumar esse jogo pra PS2! Mesmo se você não tiver um PS2, os emuladores hoje em dia rodam com perfeição esse jogo aqui, beleza? E não exigindo muita máquina, uma máquina muito monstra! Beleza? Forte abraço a todos! Vou ali e volto com o próximo vídeo! Fui!